E hoje meu povo a gente vai conversar sobre um tema que tem assustado realmente nos últimos dias porque está aumentando um mal aqui na Argentina que é realmente muito preocupante muitos brasileiros estão começando a tomar medicações que não deveriam tomar para outros fins e isso realmente está preocupando muito porque é uma desinformação muito grande e surpreendente até um pouco hoje a gente vai falar sobre um assunto delicado, então fica aqui com a gente que eu vou te explicar tudo o que está acontecendo Fala Bônus Lícius, como é que vocês estão? Só o Fila Negada, Michele Alexandre e Tutaninho Lícius por aí hoje para trazer um vídeo de alerta A gente sempre quando vê algo acontecendo aqui na Argentina a gente gosta de trazer um alerta principalmente para você que está pensando em vir para cá para estudar medicina ou qualquer outra carreira universitária para você pai e mãe que vai deixar o seu filho vir estudar, que está mandando o seu filho para cá ter muita atenção, o vídeo realmente é seríssimo meu povo A gente está começando a observar que muitos estudantes estão utilizando medicações de forma incorreta Exatamente, automedicação e de uma medicação que sim é prejudicial à saúde Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido alguma vez na sua vida ouvi falar da medicação Ritalina Exatamente, aquela medicação que é indicada justamente ao tratamento de quem tem TDAH que é justamente um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que se você tomar essa medicação, lógico que orientado por um médico vai ter excelentes benefícios E isso meu povo vem assustando porque muita gente que não tem TDAH está utilizando a medicação para fins que não são tratamento para essa situação Então assim, muita gente utiliza a medicação para se concentrar e estudar e isso é gravíssimo meu povo Essa medicação meu povo, ela justamente as pessoas tomam para tentar ter um foco maior basicamente nos estudos Ou seja, para inibir o sono e para tentar focar um pouco mais que sim Essa medicação para quem tem a necessidade vai causar esses efeitos Mas a gente lembra meu povo que isso é justamente uma medicação para você tomar sob orientação médica Jamais para você se automedicar Quem toma uma medicação sem ter necessidade, você vai correr sérios riscos meu povo Isso não é brincadeira não Quem toma justamente a Ritalina de forma indevida Inicialmente pode até ter realmente alguns resultados que para a sua intenção Possam parecer que está te beneficiando Mas eu te falo que a longo prazo isso realmente pode te trazer muitos malefícios Isso não é brincadeira não meu povo A gente está conseguindo ver atualmente muitos brasileiros atrás dessa medicação E sim, aqui a gente vê com muita facilidade em redes sociais as pessoas vendendo E isso meu povo é ilegal A gente vem trazendo esse vídeo para fazer esse apelo meu povo Procurem outras formas para você focar no estudo Eu sei que muitas vezes a gente como estudante A gente quer ter um desenvolvimento, um desempenho melhor E a gente acaba no desespero tentando procurar alternativas fáceis Mas a automedicação nunca será uma alternativa boa meu povo Porque realmente isso pode te prejudicar bastante Então caso você esteja tomando essa medicação E já esteja sentindo por exemplo alguns sintomas como perca de sono, cansaço Muita atenção porque isso pode sim te causar uma dependência dessa medicação E pode ter prejuízos bem complicados na sua saúde Então assim, essa medicação é maravilhosa para o uso correto Para quem tem a necessidade real dessa medicação E a gente vê que infelizmente muitos brasileiros estão recorrendo a essa medicação E o que mais assusta é que são estudantes de medicina Então assim, é meio que extremamente contraditório A gente verificar que estudantes de medicina estão recorrendo a medicações Ou seja, se automedicando para alguns benefícios Que muito provavelmente vão se tornar malefícios Vão ser prejudiciais para a vida de cada um Então assim, muito cuidado com isso meu povo Então assim, a gente realmente tem essa responsabilidade de fazer esse alerta Então você pai e mãe Presta um pouquinho atenção Ver como é que está a situação do seu filho E você que é estudante Meu filho, pelo amor de Deus Não caia nessa não Está precisando ter uma concentração maior Está precisando Ah Alexandre, eu não consigo me concentrar nos meus estudos Procura um médico Aqui na Argentina meu povo Vale muito a pena você procurar, por exemplo, um terapeuta É extremamente comum você conversar com um psicólogo Para ver as alternativas O que é que pode ser feito para você conseguir se concentrar Mas caso não seja o suficiente Ter um acompanhamento terapêutico Que é assim, maravilhoso Procura um médico Procura um médico Conversa com ele Explica a situação Passa por uma consulta Para ver se vai existir uma necessidade De você tomar alguma medicação Para melhorar a questão da tua concentração Mas jamais meu povo Vão tomar medicações Sem ter prescrição médica E isso para qualquer coisa meu povo Para qualquer situação Não se automedica Pelo amor de Deus Em pleno século XXI A gente ainda vê essa situação Então assim Esse vídeo aqui realmente É para fazer esse alerta É rapidinho Muito cuidado meu povo Então não esquece de lascar o Deem Valor Segue a gente nas nossas redes sociais No arroba Lizzo por aí Quem quiser colaborar ainda mais Hashtag seja membro Você se tornando membro do nosso canal Tem acesso a vídeos exclusivos E você que está pensando Vício da medicina aqui na Argentina Meu povo de 2025 Ainda dá tempo de contratar Manda Caru Acessoria A nossa assessoria Aqui a assessoria do Lizzo por aí Vários pacotes Entre em contato O nosso site Lá no box de informação Lá está todos os nossos valores Em real Últimos dias Últimas vagas O povo Está acabando Não tem mais como a gente pegar Mais assessorados Então não perde tempo Já entrem em contato Com a gente Lembrando que Toda sexta-feira 8 horas da noite E todo domingo 11 horas da manhã Tem live A gente batendo papo Conversando Tirando todas as dúvidas Sobre a Argentina A gente fica respondendo Todas as perguntas Nunca tem Um tema específico Então o povo Cola no Lizzo por aí Para sempre estar atualizado Sobre o que é Que está acontecendo aqui Na Argentina Tudo que é de importante A gente vem trazendo Conteúdo rapidinho Aqui no nosso canal E é isso meu povo Um grande abraço E é isso meu povo 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 E é isso meu povo